Música Faltam 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E para esquentar essa contagem regressiva, vamos conferir agora como estão os preparativos. Música Nós temos uma boa expectativa para os Jogos. Os preparativos estão muito avançados. Em termos de instalações de obras, nós já temos 98% de tudo concluído. Apenas um detalhe no velódromo, no centro de tênis, que nós tivemos que trocar a empresa e agora já estamos retomando num ritmo muito acelerado. Quase todas as instalações prontas. Muito melhor do que as nossas experiências anteriores com a Copa do Mundo, com os Jogos Pan-Americanos. Nós conseguimos ter um planejamento muito mais eficiente desta vez. E já estamos na fase de transição para a parte operacional. Deixamos de nos preocupar com a infraestrutura, com o concreto, com o ginásio. E começamos a lidar com as operações que são de nossa responsabilidade. A energia elétrica, em que são centenas de geradores que vão fazer o backup, vão dar segurança da energia. Toda a parte de segurança, tanto interna nas instalações quanto externa, pela cidade. A parte de aeroportos, onde nós vamos receber centenas de milhares de turistas no Rio de Janeiro. E detalhes como saúde animal, meteorologia. Quer dizer, praticamente todos os ministérios estão envolvidos com operações importantes para os jogos. E cada dia que passa, as operações são mais importantes. E a gente vai deixando para trás um pouquinho as obras físicas. Os nossos atletas também já estão na reta final da preparação, nos últimos detalhes. E o que nós podemos observar é que eles estão muito próximos do auge. Num primeiro momento, nos parece que a preparação está muito bem feita. No sentido de que eles estão não crescendo para chegar nesse ápice nos Jogos Olímpicos. Então, do final do ano passado para cá, nós estamos tendo muitos bons resultados esportivos. Como todos sabem, pela primeira vez o Brasil tem uma meta de estar entre os dez primeiros nos Jogos Olímpicos e entre os cinco primeiros nos Jogos Paralímpicos. E eu acho que nós estamos no caminho para atingir essa meta. Os desafios são principalmente operacionais. São operações muito complexas. Nós falamos que não é só um evento esportivo. Numa arena, num ginásio desse que nós entregamos para os Jogos, se encontram várias operações. Uma operação de segurança, que é muito sofisticada. Uma operação de televisão, que é muito complicada. E que você tem que, ao mesmo tempo, gerar imagens para mais de 200 países. Um quer ver o vôlei feminino, o outro o rugby masculino, o outro a esgrima. Então, são operações de TV muito complicadas. Em que, por exemplo, a iluminação, ela é um detalhe técnico muito complicado de você ajustar. Porque hoje, com o 4K, com o super slow motion, você precisa de uma quantidade de luz muito grande. Essa luz, se não for bem trabalhada, atrapalha os atletas. Então, essas questões todas da operação passam a ser a grande preocupação. Já há uma mobilização da Força Nacional de Segurança, que já estava preparada para fazer agora a segurança do percurso da tocha olímpica. Mas já mobilizada para ir ao Rio de Janeiro fazer a segurança das instalações, das Forças Armadas. Principalmente, o Exército e a Marinha têm um papel muito grande com tropas no Rio de Janeiro. Mas também a Força Aérea vai estar envolvida. Então, todas essas operações começam a entrar no centro da questão da organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. São vários legados. Desde a infraestrutura urbana, no Rio de Janeiro. Nunca se teve, em uma única cidade, um investimento tão grande em transporte público. Seja um corredor de ônibus, seja um metrô. Então, um legado muito forte na revitalização, na revitalização do Porto, no Rio de Janeiro. Um legado para o esporte que nunca teve dessa dimensão. Então, o esporte brasileiro com novos equipamentos, novas instalações, técnicos estrangeiros. Nunca se foi tanto ao exterior para treinar, para se preparar. Então, um legado que fica para a população brasileira em termos de prática de esporte. E para os atletas brasileiros também, muito bom. Nós temos obras hoje prontas do Centro Paralímpico em São Paulo, o Centro Olímpico do Nordeste em Fortaleza quase pronto, o Centro Pan-Americano de Judô na Bahia, o Centro de Handball em São Bernardo do Campo. Mas é uma quantidade de infraestrutura muito grande. Devemos terminar o ano com quase 50 pistas de atletismo certificadas. Então, realmente um grande legado para o povo brasileiro, em termos de esporte e em termos de recuperação da cidade do Rio de Janeiro. Eu estive agora em Olímpia, na Grécia, para o acendimento do fogo olímpico, da tocha olímpica. Um símbolo milenar que carrega uma mensagem de paz, de esperança, de união entre os povos. Muito importante para o Brasil nos dias de hoje. Muito significativa para o momento que o Brasil vive. E essa chama está percorrendo, neste momento, algumas cidades da Grécia. Dia 27, a tocha é entregue ao Comitê Onizador do Rio 2016. Faremos, dia 29, uma visita à ONU em Genebra. É a primeira vez que a tocha vai à Genebra e à ONU. E no dia 3 de maio, chega aqui em Brasília, onde inicia um percurso de praticamente 330 cidades, todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal, todas as regiões. E nós esperamos que realmente seja uma grande festa. Com todos os prefeitos que nós falamos, e foram centenas de prefeitos que nós falamos, todos estão preparando uma bela surpresa na cidade, querendo mostrar o seu turismo, a sua beleza natural, as suas tradições culturais. Eu acho que vai ser um momento sensacional para o nosso país. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus